Na região nordeste mineira, um incêndio de grandes proporções destruiu 20 veículos no pátio de um posto de combustíveis. O caso aconteceu na BR-116 em Teoflotone. No momento do acidente, o trecho da rodovia precisou ser interditado para a passagem de veículos. A reportagem está aqui, pode balançar. As imagens mostram que o fogo começou em duas carretas carregadas com combustíveis. As chamas que atingiram outro veículo com eucaliptos tratados chegaram a 10 metros de altura. Militares do Corpo de Bombeiros impediram que o fogo avançasse sobre o posto. A todo instante, uma explosão dava mais força ao incêndio. A coluna de fumaça era vista a quilômetros de distância. Motoristas retiraram os veículos estacionados no pátio do estabelecimento. O caminhão que eu trabalho não está aí. Mas tem o caminhão dos colegas, do amigo que está viajando. Aí eu vim cá ajudar e tirar o caminhão. O motorista não soube dizer como o fogo começou. Rapidamente correu os vídeos aí, tudo no grupo, mas a causa, a razão do incêndio, eu não sei de forma não. A Polícia Rodoviária Federal interditou a BR-116 nos dois sentidos, na saída norte de Teoflotone. Curiosos deram trabalho ao tentar se aproximar do posto. A polícia militar ajudou com reforços para isolar o local. Quando a gente chegou já estava ocorrendo incêndio no caminhão. A princípio, estava só o caminhão pegando fogo. Então é provável que esse foco de incêndio tenha partido desse caminhão. Mas a gente não consegue determinar com certeza qual é o foco inicial do incêndio. Os bombeiros resfriaram os veículos para evitar que o fogo atingisse uma oficina com cilindros de gás para solda. Tivemos vazamento de combustível que chegou próximo às bombas de combustível do posto. Porém, conseguimos debelar e agora não é a risco do posto de combustível ser atingido. A primeira etapa dos trabalhos do Corpo de Bombeiros teve a utilização de 40 mil litros de água e um emprego de 20 militares, com a ajuda de caminhões-pipas da Prefeitura. Isso evitou que o fogo chegasse até o hotel e até as bombas do posto. A Prefeitura Municipal de Itaflotone está apoiando com cinco caminhões-pipas que estão abastecendo a nossa autobamba-tanque que realiza o combate nos caminhões com líquidos inflamáveis, nas cargas e nos veículos, carros, caminhões. Após a primeira etapa do trabalho dos bombeiros, 20 veículos estavam destruídos. Equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente da Defesa Civil avaliaram o local. A rodovia foi liberada. As causas do incêndio serão apuradas pela Polícia Civil mediante inquérito.